Bom, boa noite a todos. Nós terminámos ontem, ou conseguimos no dia de ontem, finalizar o processo da sessão do Vitor Pachete. Até quanto o que aconteceu no passado domingo, em que, por um outro acordo, chegámos à conclusão que seria melhor para Saipas o Vitor Pachete terminar o seu vínculo com o clube, esteve aqui um ano a trabalhar connosco, mas, como nos outros tempos, as coisas não estavam a decorrer como o clube pretendia, e sabemos que, normalmente, o que acontece no futebol, a máxima de futebol que é quando não se pode mexer nos plantéis, e como o plantel também estava dimensionado à dimensão, e, portanto, estava dimensionado com a escolha com o dia do ministro Vitor Pachete, as coisas não estavam a correr bem, principalmente neste último mês e meio, porque se recordarmos a Taipas no dia do nosso aniversário, nós estávamos, éramos líderes do campeonato, e mês e meio descemos para aí abaixo, e as coisas não estavam a correr bem. O que não estavam a correr bem, no passado domingo, estávamos à conclusão que era a altura de dar um abanão a toda a estrutura, a toda a estrutura, na parte que diz respeito ao que falecemos, e no domingo, após o jogo, ficámos sem muita pele. Tentámos logo as marchas necessárias para que o clube ficasse no vazio, porque temos já um jogo importante no próximo domingo, e muitas coisas são importantes, chamadas à jornada, e estamos a ver qual seria a melhor solução para o clube. Das várias hipóteses, muitas hipóteses que nos foram apresentadas, nós decidimos, a estrutura Sérgio decidiu, requer essa responsabilidade, com o Ministro de Trabalho, um homem que regressa à casa, depois também de ter estado cá há três anos, três épocas, cá no Taipas. No seu currículo, ontem foi divulgado na nota de imprensa, na apresentação, fizemos circular a toda a imprensa. O Ministro é atentor de um troféu, que tem uma casa de acesso ao pessoal do Braga, um pouco por isto, regressa a esta casa, numa missão a meio de uma temporada, mas penso com a sua capacidade e com o seu conhecimento, o conhecimento também tem o próprio plantel que o Taipas escolheu, penso que vamos dar a volta para o seguinte, temos objetivos a cumprir na gente. O que é que pediu o nosso trabalho? O que é que pediu? Mexa com o plantel, que ponha o plantel novamente alegre e principalmente na cena das vitórias, que era o guardo do Taipas, que o Taipas sai, o Taipas entra em todos os jogos à procura dos três pontos, ultimamente não nos tem conseguido, temos tido uma série de algumas derrotas, os impactos pelo meio, mas estou convencido com rigor, com trabalho e dando oportunidades a toda a gente e quem estiver, eu penso que é isso que vai acontecer, quem estiver bem, é escolhido para onde, quem estiver menos bem, vai ter que esperar mais uma semaninha a ver se consegue lá chegar. E com os que temos, com o plantel que temos, penso que vamos à procura vinda dos objetivos, ou seja, os objetivos, nesta altura, estamos um bocado longe do, porque tivemos confronto direto e perdemos esse confronto direto, em termos de bolavaragem, estamos até melhor, nós ganhámos cá um zero e perdemos lá dois um, mas está muito longe em relação ao primeiro lugar, mas a melhor classificação que pudermos alcançar é sempre melhor um terceiro que um quarto, não só um terceiro, e ainda temos o objetivo da taça da Associação Paulo Braga, em que o Taifas, com o seu prestígio, com o seu percurso de aumento na taça, como é detentor de três troféus, vai à procura do quarto e, pode ser que seja até que possuímos ir buscar mais esse troféu. O que é que sente neste regresso a este clube? Ah, sim, uma alegria enorme, porque eu já tive a oportunidade, como eu sempre disse, de estar aqui, há uns anos atrás, e é-se que o meu trabalho foi reconhecido, e são boas, e como as pessoas me convidaram, eu tive aqui a trabalhar, a passar muito bem, e cheguei à conclusão que o Taifas, que é um clube que, nesta zona aqui, de Guimarães, que é um clube muito conhecido, apesar de ter-lhes escolhado, em alguns aspectos, mas, de qualquer maneira, as pessoas, e esta zona em si, estão a tentar resolver-lhes, e vão resolver-lhes, e se apesar de outra, porque eu vejo uma grande capacidade, e acima de tudo, uma capacidade de trabalho das pessoas que tomaram conta do clube, para resolver os problemas que estão aqui. Conhece o plantel que vai estar à disposição? Conheço, conheço o plantel, e isso foi uma das grandes razões de eu ter vindo para cá, eu sei lá, e eu vi o final de ver o arquiteto de Guimarães, às vezes, uma com um burrito, em casa, e gostei muito, gostei muito da equipe, mostrou muita qualidade, e lá até as coisas que eu conheço perfeitamente, e ontem fizemos o primeiro treino, e viu, e deu para ver que há qualidade. Então, não nos trata aquilo disso. Eu sei o que eu disse aos jogadores, nós estamos numa fase, e estamos a 12 pontos no primeiro lugar, e a 10 no segundo, não é? E eu não quero que ninguém tire a toalha ao chão, porque se alguém tirar a toalha ao chão, só tem um caminho, que é, é dinâmico, não é? E é assim a alguma coisa. Eu falei com os jogadores na terceira, e disse a eles que tenho que estar focado no campeonato, porque são 15 jogos, são 45 pontos, portanto, é muito ponto, e nós vamos tentar importar distância. É esse o nosso grande objetivo, é saber. Já fez o treino com os jogadores, como é que depois destes 6 resultados menos positivos, como é que estão os jogadores? De forma anímica, psicológica, como é que estão os jogadores? Agora, só um pouco, este anímico, eu não tenho qualquer coisa ao menos, portanto, isso o Lula vai fazer, nós vamos ter que trabalhar nisso, porque isso é o nosso papel, e vamos ter que trabalhar sobre a sua frente. Eu acho que, pronto, estava ali um bocado de possibilidade em ano, um desacreditar, notou-se um bocado, não tenho um alto, um bocado de desacreditação da parte do Lula. E nós vamos ter que inverter isto, vamos ter que inverter isto, vamos aproveitar, nem tudo por o mal, não é? Com o Pacheco, não é? Eu penso bem, então, agora o Pacheco está aqui e tem qualidade, não é? Agora, para os resultados, o futebol é menos simples, e eu vou tentar aproveitar, o futebol feito do mal, não é? E pôr com o Pacheco pessoal. É isso que nós estamos, é esse o nosso grande objetivo também. Faz uma mudança disto. Em relação ao campeonato, como é que está, tem seguido o exemplar desta época, aqui na São Paulo Bairro? Tem, tenho seguido, tenho, 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 no último mês, tenho, tenho seguido, assimilamente, porque tenho visto jogos, tenho visto o Piridém, tenho visto o Porto Pacheco, tenho visto o Piridém, tenho viu o Teipers também. É assim, é um tipo, é um campeonato de competir, muito competir mesmo. Vai ser muito, muito difícil, mas pronto. Mas às vezes com o trabalho, com o que eu vejo o Carlos, com o corpo como esse jogador, acho que podemos, 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 vamos treinar um competitivo em contato distante. E esse vai ser o nosso grande objetivo. Fazer jogo de jogo, vai e depois, no fim, tudo por conta. E, dado que é muito curto o tempo, em termos que entrou até o próximo jogo, quer fazer alguma antevisão do próximo jogo com o Sérgio Delo no próximo período? Vai ser jogo difícil também, não é? Portanto, e nesta divisão há jogos fácil. Vai ser jogo difícil, o Sérgio Delo é uma equipa atualmente que, há professores, que eu faço assim muito, e nós estamos preparados para isso. Se não estamos preparados, vamos preparar. Nós estamos hoje, temos quinta, temos hoje um treino, temos na minha mulher, temos um treino também, e pronto. E vamos ver, vamos ver, vamos explorar os erros do adversário, vamos explorar as coisas do meu povo, e nós vamos impor a nossa volta. Porque qualidade daqui há, há. Então, claro, porque se não houvesse qualidade, se eu não acontecesse aqui, porque eu não vinha a partir e ficava em casa, e ficava na lareira da divisão, e ficava no cantinho daqui para o fim. Então, se há qualidade, e eu, pronto, assumi isto, e agora voltou ao fim. E, juntamente com uma associativa, com uma coisa dele, e juntamente com a estrutura, acho que temos capacidade para fazer um bom trabalho. E esse bom trabalho é ganharmos jogos de ouro depois, e depois nós vamos preocupar. Temos a Taça da Fedora também, também é uma competição que nós estamos interessados, e aí vamos fazer tudo para ganhar, e aí depois vamos ver o que acontece. Mais uma coisa? Tchau. 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 Tchau.